Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra continuar a nossa série de Cities Skylines. Galera, no último episódio a gente começou aqui esse bairro que a gente tá sobrevoando aqui por cima dele agora, a gente começou a fazer o loteamento dele, colocou alguns serviços públicos aqui, deu uma expandida de todo esse lado de cá do nosso rio, a gente fez umas melhorias aqui na parte também da infraestrutura, trouxemos algumas entradas ali pra parte da nossa rodovia, continuamos melhorando ali a parte agora dos serviços públicos de trens, botamos duas estações novas e fizemos aqui também a nossa primeira estatal de madeireiras, né? Então a gente tem agora duas estatais na nossa cidade, a de madeiras e do outro lado do rio a gente tem também a parte de agricultura que a gente tá passando por cima agora. Hoje, no episódio que a gente tá fazendo agora, a gente vai aumentar um pouco mais a nossa parte industrial, vai continuar melhorando aqui um pouco a parte também da nossa educação da cidade, eu quero trazer um pouco mais de escolas, trazer alguns outros serviços públicos pro outro lado do nosso rio e continuar, claro, melhorando aqui toda a infraestrutura também de residenciais de alta densidade. Como vocês podem ver, a gente tá começando a receber os nossos primeiros prédios aqui da nossa cidade, já tá começando a ficar com o skyline aí mais bonitinho e a gente vai descobrir tudo isso logo depois da nossa vinheta. Maravilha, galera! Então, como eu tava comentando com vocês, a gente hoje vai continuar a expansão aqui da nossa cidade, tem bastante coisa pra gente crescer. No último episódio, a gente fez aqui todo o planejamento do que vai vir a ser esse nosso lado de cá, possivelmente o nosso principal lado, por enquanto, que a gente tá seguindo agora. A gente vai deixar esse bairro um pouquinho parado por aqui, porque a gente não tem muito espaço pra crescer pra cá, a não ser esse cantinho daqui que a gente já tem liberado, e eu não pretendo comprar nenhum novo bloco, apesar que a gente tá quase liberando aí já, quando a gente chegar na nossa marca aí, de 17 mil moradores aqui na nossa cidade. A gente tem algumas coisas pra gente fazer em relação à parte de estudo, a gente não tem nenhuma universidade ainda, tô pensando seriamente em a gente usar essa ponta aqui, esse lado de cá pra fazer a nossa universidade bem virada pra esse nosso novo bairro de cá. A gente vai mudar hoje o nosso nome do bairro e tudo mais, e eu quero, claro, continuar expandindo aqui as estradas. Como eu tinha comentado no último episódio, eu não fiz toda a demarcação desse loteamento, apesar da gente já ter aqui mais ou menos como seguir isso adiante, porque a nossa demanda tá muito baixa, né? A gente não tem praticamente nenhuma demanda aqui de residências, a não ser quando a gente bota um pouquinho de indústria e comércio, aí ela sobe um pouquinho, mas ela já fica zerada de novo. Isso tá acontecendo por dois motivos. O primeiro deles é porque a gente não tem muita indústria na cidade, tem muita demanda pra essa parte, né? A gente tá com um pouquinho de indústria aqui, que seja indústria geral, a gente basicamente deixou toda a nossa indústria baseada aqui na nossa parte da estatal aqui, de agricultura, e também agora nessa parte aqui da madeireira. Os nossos portos aqui já estão praticamente todos cheios de trabalhadores, então não tem muito o que ir além. Eles têm pouquinhos trabalhos, né? Eles têm 26 em cada um desses portos, não preenchem muita coisa. E as nossas fábricas também estão praticamente todas sobrelotadas, já não tem muito o que ir adiante. No mais, nossos trens aqui já estão rodando, já tá começando a fluir isso aqui. Isso é muito bom, a gente pode acompanhar aqui, ver que já estão entrando e saindo de um lado pro outro aqui da cidade. Tanto a parte aqui das madeireiras, quanto a parte aqui da parte agrícola, né? Tá indo muito bem, tá funcionando bonitinho. E é exatamente isso que a gente quer. No futuro, talvez a gente possa até duplicar essa parte aqui dessa ponte dos trens, pra gente poder deixar isso um pouco mais fluido, né? Mas por enquanto, tá indo tranquilinho, não tá tendo nenhum problema. E a gente tá tendo aqui um acesso bem interessante. Vamos ver pra onde que eles vão? Eles vão vir pra esse lado de cá, né? A gente ainda tem algumas partes aqui de madeiras, que a gente tá com o mod aqui da parte de colocar madeiras mais fácil, né? Mas ele tá deixando ainda meio colocado por cima ainda dos trilhos e tal. Mas a gente vai limpando isso aos poucos, não tem problema. Não tá, de fato, atrapalhando. É só visualmente que não fica legal, né? Então a gente pode ir tirando isso aqui aos pouquinhos, assim, pra não atrapalhar nem um pouco, não atrapalhar em nada isso aqui, né? Hoje a gente vai, como eu falei, melhorar ali a parte da nossa indústria. Quero começar a planejar esse lado pra cá. Só que eu tô pensando aqui, eu quero até ter a opinião de vocês aí pros próximos vídeos. Se a gente vai realmente fazer esse nosso parque da fumaça continuar pra cá. Mas eu acho que talvez seja interessante realmente, né? E a gente pode no futuro fazer aqui um cruzamento mais apropriado aqui, pra gente poder ter mais fluxo, né? Porque por enquanto a gente basicamente tá só com essa saída e entrada da cidade. E aqui poderia ter, por exemplo, uma rotatória. A gente pode inclusive fazer isso hoje, pelo menos por enquanto. E no futuro a gente vê pra colocar aqui, por exemplo, um desses trevos aqui, que são mais fortes, assim, né? Pra parte aí de acesso da galera. Por exemplo, um trevo desses aqui na entrada seria bem interessante. Algo nesse sentido. Talvez tenha um aqui, inclusive, que ele faz justamente a conexão entre essa avenida e a rodovia, de fato, né? Por exemplo, esses assim, ó. E daí eles fazem justamente essa conexão aqui, né? Acho que também poderia ser bem interessante. Ou um desses assim, por exemplo, acho que seria bacana, né? Porque daí ele conecta basicamente a rodovia pelo meio e de uma ponta pra outra ele faz com a avenida, que é o que a gente tem exatamente aqui nesse caso, né? Então talvez fosse interessante. Vamos ter que ver como vai ficar o fluxo aqui realmente. No futuro a gente pode fazer também uma entrada, né? Ou um acesso que nem a gente fez esse aqui. Que é basicamente tanto pra direcionar pra lá quanto pra nossa indústria. A gente podia fazer um acesso desses por aqui pra galera da indústria da parte agrícola poder ter um acesso exclusivo pra cá, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer antes da gente ir pra nossa timelapse eu quero, na nossa timelapse, fazer aqui os avanços das estradas e continuar expandindo a cidade e tudo mais. Mas fora da timelapse eu quero dar uma olhada com vocês em algumas coisas aqui que a gente pode estar precisando. Vamos dar uma olhada aqui na nossa taxa de crimes, por exemplo. A gente tá com 10% na nossa taxa de crimes. Não é algo que tá preocupando. Até porque aqui, por exemplo, a gente já tem uma delegacia. E pra cá a gente tem uma também. Mas a gente tá quase precisando aqui, no caso, de espaço pra nossas cadeias. Isso seria interessante a gente ver aqui pra colocar em breve aqui ou uma prisão de fato, né? Que ela vai aumentar aqui bastante o número de espaço pros nossos criminosos. Mas ele tem um custo de manutenção aí de 2.400. É um custo bem alto, né? Então a gente podia começar a pensar também... A gente tá botando por enquanto só os distritos policiais que botam aí 10 viaturas de polícia, né? Mas a gente podia começar a pensar, de fato, nas delegacias que aumenta não só o número aqui de carros de polícia como aumenta também o espaço de detentos que podem ser anexados ali nessa prisão, né? Então isso é interessante também. E tem a sede agora também aqui da polícia de alta capacidade que veio aqui com a nossa DLC de plazas e promenades. Então a gente pode se preocupar com isso um pouquinho também pra colocar... A gente podia ver, inclusive, já que a gente botou aqui o distrito... Vamos fazer o seguinte, vamos pausar. A gente tira esse distrito daqui e a gente bota aqui uma delegacia de fato, né? Deixa eu botar pra cá esse negócio dos bombeiros e a gente bota aqui, então, uma delegacia de polícia bem maior. Ela custa 60 mil, a gente tá com dinheiro pra isso. A manutenção dela é de 1.600. A gente também tem dinheiro pra isso, vai ser tranquilo. Mas o principal que me chama atenção aqui pra isso é a questão do número de carros de polícia e também do número de detentos que a gente vai poder anexar ali junto, né? Vamos botar aqui esse nosso estacionamento mais pra cá e a gente bota aqui os nossos bombeiros também. Vamos dar uma olhada como que vai ficar isso aqui agora. A gente tava com 40 vagas, né? Agora foi pra 80, bem mais tranquilo. Infelizmente, a gente pode ver aqui, ó. A gente soltou uma galera, né? Uma galera que tava presa. Mas quando a gente destrói uma delegacia, não sei se vocês sabem, mas o jogo, ele solta quem tava preso naquela delegacia, né? O que não é, obviamente, o ideal. Mas a gente, obviamente, levantou aqui bastante número de espaço pros detentos. Então, se eles fizerem algum tipo de roubo, se eles fizerem algum problema, a gente já vai ter aí bastante policial pra ir atrás dessa galera. Vamos lá. Na nossa última enquete da parte da comunidade, se vocês não sabem, a gente tem uma aba no YouTube que tem ali o espaço pra vocês poderem participar e engajar em algumas enquetes das nossas séries. A maior parte delas tá sendo ultimamente aqui em relação às nossas séries aqui de Sirius e Skylines. Vocês votaram pra gente botar os bondes como nosso transporte público primordial aqui. O primeiro que a gente vai colocar vão ser os bondes. A gente tem aqui também os trollebos, os ônibus e metrôs e muito mais opções que vocês já sabem. Mas hoje a gente vai focar aqui nos bondes. Os nossos bondes vão servir de duas formas, tá? Os ônibus vão andar por dentro dos nossos bairros e a gente vai ter os bondes pra eles fazerem essas rotas nas nossas avenidas principais. Então, eles vão fazer aqui todo esse círculo ao redor dos nossos principais caminhos. Então, eles vão passar aqui nas nossas avenidas e daí a galera desce do bonde e sobe no ônibus pra ir pra dentro dos bairros quando a gente tiver os ônibus no futuro, certo? No caso, não vai ser exatamente agora que a gente vai colocar isso, mas não tem problema. Esse nome aqui do nosso bairro tá bugado? Ou... deixa eu entender o que que deu aqui. A gente mudar pra Império? Talvez seja porque tem o acento. Deixa eu ver. Isso, é porque tava com acento. Bom, então a gente deixa sem acento aqui. Não tem problema. Me deram a sugestão aqui de alguns nomes pros nossos bairros, como por exemplo Barra Rosa, Novo Império e o Beira Rio. A gente vai colocar por enquanto aqui o Beira Rio. Eu gostei da sugestão. A gente vai deixar Beira Rio porque de um lado aqui vai ser o Bela Vista e do outro vai ser o Beira Rio. Acho que combina os dois nomes aqui de bairros próximos, mas esse bairro do Beira Rio, obviamente, pelo ser o Beira Rio, ele não vai vir até aqui no fundo. A gente vai fazer o seguinte. Esse bairro aqui, ele vai pegar toda essa margem do rio aqui e dessa parte da avenida pra trás, a gente vai fazer outro bairro. Então vai ficar só essa frente aqui por enquanto. E aí depois eu vou pegar outro nome com vocês pra gente poder adicionar aqui também. Então é o seguinte. Vamos fazer aqui a base do que eu queria adicionar pra gente da parte da educação. A gente tem aqui a nossa parte da educação com problemas no ensino fundamental principalmente. A gente adicionou recentemente aqui uma escola nova, que é essa escola grande aqui, né? Que ela tem aí bastante capacidade. Se eu não me engano, são 800 alunos exatamente. A escola fundamental de capacidade alta. E ela já tá além do limite do que a gente tava precisando. A gente tá com duas escolas aqui. Tem uma de capacidade alta desse lado e uma de capacidade baixa de cá. E a gente vai adicionar uma nova escola hoje pra esse lado daqui. Só que nesse caso, a gente vai fazê-las mais afastadas porque eu quero fazer aqui, no caso, meio que um complexo de educação. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o caminho. Antes da gente chegar com as nossas estradas aqui do bairro e tudo mais, eu quero fazer o seguinte. Vamos pegar aqui mais ou menos... Deixa eu fazer só uma marcação aqui. Basicamente, aqui seria... Deixa eu pegar aqui o desenho que vai fazendo aqui as curvas. Pode ser assim. Só pra gente ter mais ou menos um tamanho que eu gostaria de colocar aqui. Só pra gente ter mais ou menos isso aqui assim. Então aqui poderia ser a nossa marcação. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Então a gente tira esse. Depois eu vou e reajusto isso. Aqui a gente vai fazer a nossa conexão pra cá. E eu quero fazer uma conexão pra cá também desse jeito aqui. Maravilha. E aqui, então, vai ser o nosso complexo de educação. Vamos botar aqui, então, uma escola nova dessas daqui. Perfeito. Quero botar também mais uma escola de ensino médio pro lado de cá. Pode ser aqui, desse jeito. E aqui a gente pode passar no caminho uma parte de caminho de pedestres. Maravilha. E a gente vai ter, então, as mesmas escolas basicamente do que a gente tem lá do outro lado. Não tem problema. Vamos deixar desse jeito. Uma coisa que eu tava querendo fazer pra gente começar a pensar. Aqui a gente já tem muita capacidade de alunos. Tá com 2 mil no ensino médio pra uma capacidade de 2.400. Mas agora a gente vai aumentar aí em mais 1.200. É isso? Não. Em mais 2.400. Então a gente vai ficar tranquilo aqui de escolas de ensino médio. O que talvez a gente precise no futuro é colocar mais algumas escolas de ensino fundamental. Mas não é problema. Uma outra coisa que eu quero botar aqui que eu tava planejando é a nossa biblioteca. A gente não tem nenhuma biblioteca na cidade ainda. E isso ajuda também aqui. A gente pode ver aqui na descrição dela, né? A Biblioteca Pública é uma instituição cultural que coleta e armazena livros, filmes, jornais, documentos e muito mais. Ela é acessível e ela dá um bônus na educação dentro do raio de construção dela. Então se a gente ver tem um raio bem grandão, né? Conforme a gente vai botando isso pelos nossos bairros ela vai dando bônus de educação. Do lado de cá a gente não tem nenhuma biblioteca. A gente podia inclusive ver pra adicionar uma por aqui. Talvez fosse interessante a gente fazer isso. mas a gente vai começar colocando uma pra cá pelo menos por enquanto. Só que ela é bem grandona, né? Então aqui no caso a gente deveria ver o seguinte. Se a gente organizar a biblioteca do lado de cá ou de cá já funcionaria interessante. Só que a gente perde um pouco dessa área daqui do miolo da cidade, né? Mas acho que não vai ser um problema. Acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou botar aqui desse lado de cá a nossa biblioteca. Ela vai pegar um pedaço do bairro de cá que a gente vai fazer e um pedaço do bairro de cima e aqui do lado a gente pode ver pra botar alguma quadra alguma coisa de esportes. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de parques. Maravilha! Então eu botei aqui uma quadra de basquete. A gente só vai mexer ela um pouquinho mais pro lado pra ela encaixar bem certinho aqui. Perfeito! E acho que essa árvore aqui a gente consegue tirar. Não, ela vai ficar meio assim mesmo. Não tem problema. Acho que vai funcionar porque a ideia aqui realmente é que essa quadra... Deixa eu juntar ela aqui bonitinha. Vamos ajustar isso aqui mais pra cá. Maravilha! Então ela fica aqui integrada com a parte aqui da escola. Fica mais tranquilo desse jeito. A gente pode passar aqui por trás um caminho de pedestres e tudo mais. Eu vou decorar isso aqui também na nossa timelapse. Legal! Já temos aqui a nossa parte da educação. Vamos ver como é que vai ficar agora aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos dar o play aqui. Já vai aumentar agora a nossa capacidade do lado de cá. Foi pra 1.900 do fundamental. Aqui da parte do ensino médio foi pra 4.800. E a nossa biblioteca agora tem aí capacidade de 100. Muito importante que a gente tenha feito isso também. A gente vai continuar aumentando aqui inclusive deixa eu puxar esses nossos canos pra cá pra gente poder fazer isso aqui também que é importante fazer as conexões aqui. Essa parte aqui da água a gente já pode puxar por essa estrada e aqui a gente sobe pra cá. Maravilha! Todo mundo vai ter aqui também. A parte da energia eu não vou puxar nenhum fio elétrico pra cá por enquanto porque a gente vai trazer o bairro e eles mesmos vão trazer a energia. Vamos deixar pausado isso aqui rapidinho e vamos continuar vendo aqui. Então a nossa parte aqui de saúde a gente não tem nenhum hospital pro lado de cá. A gente continua tendo R$9.000 aqui de lucro na nossa renda mensal. Seria interessante a gente conseguir fazer o seguinte colocar uns centros aqui de geriatria pra cá também acho que seria bem importante. A gente pode botar ele inclusive aqui. Vamos botar esse bem aqui pertinho do nosso elevado que a gente não sei se vocês perceberam na nossa última timelapse a gente tem aqui uma rua que conecta direto na avenida e a gente tem dois elevados que passam por cima aqui da nossa avenida justamente pra gente não ter tantas conexões por aqui. Então a galera acessa por aqui e elas vão por dentro do bairro fazendo as conexões em outras áreas. A gente vai fazer desse jeito pra cá pra gente não fazer tantas conexões como a gente fez do lado de cá e também obviamente pra ter um pouquinho mais de diferença em relação ao nosso primeiro bairro. Eu quero já aproveitar então que a gente fez aqui essas nossas primeiras edições e pedir pra vocês largarem aqui embaixo aquele like compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês se vocês gostam de Sirius Skylines manda aí pros amigos de vocês que gostam de jogos de gerenciamento de simulação não esqueçam aqui na descrição tem os links das minhas redes sociais segue lá no Instagram segue no Twitter entra no Discord pra gente trocar uma ideia sempre que vocês tiverem alguma sugestão dica quiserem tirar alguma dúvida pode deixar nos comentários ou mandar direto lá no Discord sempre que possível eu tô lendo tudo e tentando ajudar vocês aí com o que vocês me mandam por lá certo? Lembrando que também tem o botão de aderir de seja membro considere apoiar o canal tem apoio a partir de R$3 por mês se você tiver condições não é um valor tão alto e ajuda aqui pra caramba na manutenção do canal certo? Então seguindo adiante aqui pra nossa timelapse eu vou tentar fazer uma timelapse um pouquinho mais curta pra gente poder ir conversando um pouquinho mais durante o vídeo e eu volto já e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto